Estamos aí, mais uma vídeo-dica em época de quarentena do curso Arte como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feira. O curso é um curso presencial e será retomado, logo após a pandemia, se tudo der certo, retomar a partir da segunda aula. São mais 12 aulas, pelo menos. E a vídeo-dica de hoje é, um assunto muito perguntado, Certificado de Autenticidade. De Obra de Arte. Mas quem faz os certificados de autenticidade, afinal de contas, para que eles servem? Servem para, enfim, atestar a autenticidade de uma obra que se adquire, seja numa galeria, numa casa de negócio, o caso mais conhecido são os leilões, ou se adquire do próprio artista. Nós temos aqui uma nota fiscal emitida por um artista, então, de modo geral, é a prova da autenticidade da obra que adquirimos. E se essa obra é adquirida numa galeria, a nota fiscal da obra de arte da galeria, ela serve como autenticidade, como responsabilidade pela essa autoria. Ou, se comprada num leilão, aí a casa de leilão, se a obra já não vem acompanhada, às vezes as obras já têm um certificado de autenticidade, que acompanha a obra em toda a sua vida, com uma certidão de nascimento. Se não tem, a casa de leilão assume a responsabilidade pela autoria da obra. Obviamente, se provada se a obra é falsa ou a atribuição é errada, que também acontece, nós vamos ver isso no curso, quando, né, aqui mesmo, Porto Alegre tem isso, né, no Brasil tem muito, aí a casa de leilões devolve o dinheiro. Os artistas antes emitiam quando era necessário, né, então era muito raro. Hoje é mais comum, não tanto quanto deveria-se, mas os artistas emitem, né. Mesmo sem uma galeria pedir, né, para acompanhar a obra, ou mesmo sem um cliente pedir, né, o artista, antes disso, já, com a obra, entrega um certificado de autenticidade. Muitos artistas, como o Cristo, Zélio Rivera, fizeram isso em vida, e depois, né, após seus falecimentos, vão ser responsáveis, no caso do Cristo, né, uma instituição, o State, que basicamente é o espólio, né, mundialmente é conhecido pelo nome de State, que é o que representa o artista, e essa representação, ela se dá de forma, assim, institucional, através de um instituto, de uma fundação, né, ou simplesmente sob o nome de State, né. O caso do Brasil, assim, entre tantos, né, nós temos o Instituto Amilcar de Castro, né, formado pela família, né, instituído pela família do artista, fica monitorando, né, no caso dessa matéria aí, monitorando, inclusive, a comercialização das obras, né, e no caso do Instituto Amilcar de Castro, emite também certificados sobre as obras de arte, que o comprador, o proprietário tem uma obra, né, e o Instituto emite, né, verifica, faz essa checagem, se for, ele emite, né, e para isso, né, tem que ser, obviamente, remunerado. Nós temos ali o Instituto Alfredo Volpe também, que faz essa monitoração, temos outro caso também de outro leilão em Nova York, né, de uma obra de brasileiro, assim como Amilcar, no caso do Volpe, o Instituto fica monitorando, né, olha uma obra, desconfia e pede a sua comprovação, né, qual é a documentação que essa obra tem. Outros casos de State aí, que endossam, né, vendas de obras de arte, comercialização e leilões, né, esta obra da Diane Arbus, né, está ali, assinalada aqui em vermelho, ó, que está endossada pelo State, né, através do carimbo oficial ali e as observações sobre o uso, né, dos direitos autorais dessa obra. Também uma outra fotografia no verso, uma fotografia que ela circula, é comercializada, do Robert Maple Torp. Temos uma obra, é uma edição, nós temos aqui essa observação da edição, né, é a obra, é uma fotografia 9 de 10, também com um endosso aqui do State, né, carimbado, assinado, provando a autoria da obra, que é uma obra original. Houve um tempo em que negociantes de arte emitiam certificados. Nós temos aqui, no centro, Daniel Wildenstein, foi um grande comerciante de arte, editor de revista de negócios de arte na França, né, e que ele, por exemplo, ele emitia certificados de autenticidade de vários artistas, e inclusive era especialista mundial em vários artistas também, como o Monet, né, vários, acho que mais de um catálogo de raisonné do Monet foram organizados pelo Daniel Wildenstein. Hoje é mais comum que experts façam isso, né, até mesmo judicialmente. No Brasil, muito pouco, né, mas no mundo aí, nos Estados Unidos, na Europa, muito desses profissionais, como esse aqui, Gilles Perrault, e também emite esses certificados. Tem estudos, são profissionais bem reconhecidos, né. Aqui um exemplo de um certificado, não do State, não do artista, e sim por um desses especialistas, né, endossando aí, atestando uma obra do Roy Lichtenstein. Então, é que é um certificado emitido por um expert, às vezes a pedido do proprietário da obra. São casos que existem, né. Temos, perdão, uma obra do Portinari, mais um leilão, e temos aqui essa observação em vermelho, né, um certificado de autenticidade do projeto Portinari, né, que acompanha também as obras do Portinari, endossa essas obras, observa, monitora, e também expede certificados de autenticidade. Outra obra do Portinari, também com certificado de autenticidade, que provavelmente seja do projeto Portinari, ou, às vezes, é também de um outro expert, né. Obras também em leilões, de Amilcar de Castro, com certificado de autenticidade, não dá para identificar bem quem emita o certificado, mas o vendedor mostra, né, que essa obra é certificada, né, esse desenho, esse nanquim sobre o papel do Amilcar. Outra obra do Amilcar, já que figura em leilões, né, com certificado de autenticidade do Instituto, Amilcar de Castro, como eu falei, é um dos casos de institutos que fazem esse tipo de serviço. Nem todos os states fazem isso. Todos os spores, todas as instituições fazem isso. Aqui o Kate Herring, do state também, às vezes no verso da obra vem uma informação bem grande, bem detalhada sobre a obra, inclusive obras de edição, bem com todos os dados, assinaturas, carimbos, né, bastante necessário para obras que valem muito dinheiro e precisam ser autenticadas, elas precisam ser obras originais do artista mesmo. Coisas que aparecem em leilão em que não há obra de arte, mas é bom saber que muitos leilões certificam-se objetos de todas as naturezas. Essa aqui é curiosa, né, é um convite, né, de uma fotografia muito famosa do Joey Roser e tal, em que aqui há uma autenticação do cartão, do filho de um dos soldados que aparecem na foto e que um desses soldados também autografou essa fotografia junto com o próprio fotógrafo e os outros integrantes. E o filho de um desses soldados autentica, né, como sendo uma obra, né, ou seja, um objeto original, né, e as assinaturas também, assinaturas originais, é preciso atestá-las. Aqui nos anos 60, né, como era, os artistas simplesmente poderiam, às vezes, entregar uma fotografia, no verso dela era datilografado e colado um papel com esses dados, né, aqui daquela José de Rivera, uma obra, que está aqui a obra, né, catalogada depois, posteriormente, um escultor muito conhecido. e quando ele fez o certificado, alguns anos após a feita obra, provavelmente a pedido, né, da galeria, contactou-se o artista, o artista prontamente e fez, né, o certificado de cidade que a época da obra não tinha feito. E está aí a obra, até hoje, né, uma obra em museu, né, um artista muito importante, esse escultor, José de Rivera. Outro grande artista, né, Jacques Lipschitz, lá do princípios do século XX, da escultura, dos relevos cubistas, também ali, em 1959, fez esse certificado, até para testar o objeto aqui, que é um objeto em bronze. Ele fez, como ele menciona ali, né, a obra, ele faz um pequeno histórico da obra ali, a obra feita em gesso e depois ela foi passada algumas cópias para a pedra, né, e algumas cópias para o bronze. Eu botei dois exemplos aqui dessa mesma obra que é mencionada neste certificado do próprio artista. Outro certificado, lá dos anos 60, David Smith, esta fotografia de uma obra semelhante a que tem aqui no certificado, só para, é uma série muito muito rara desse grande escultor, né, artista americano, desenhista também. Então, ele fez um certificado ali falando sobre a obra quando ela foi executada, né, que ele chamou de desenho. Essa série aqui ele chamou de desenho. está ali feito no verso da fotografia, né, era como era antes, né, a obra acompanhada de uma foto da obra e os dados e a assinatura. Certificado de um alto artista importante, Saul Levy, ou Saul Levite, pronuncia, não sei bem direitinho, né, de uma obra ainda que é executada, né, numa parede, né, obra que já é executada, inclusive, em outros locais, depois, vamos dizer, destruída, remontada, né, e até mesmo comercializada, né, um artista bastante importante, já falecido, mas que emitia lá os certificados também, descrevendo as cores do trabalho, né, e até mesmo quem participou, quem participava de marcar o desenho na parede, né, e botava o nome das pessoas. É muito interessante esse certificado do Saul Levite. Há muitos sites na internet, principalmente os sites americanos, são as dezenas ensinando, né, orientando como fazer um certificado de autenticidade, inclusive online, né, você preenche os dados da obra ali e aí sai um certificado bonitinho. Esse é um dos, das quase duas dezenas de sites que eu encontrei que mostra ali um dos certificados, né, que é emitido pelo site ali, pelo, o modelo, né, o que ele emite é um modelo, né, o que ele emite é um artista. A gente tem esse aspecto aí de um diploma, né, não é preciso ser tão elaborado assim, né, não é um diploma de doutorado de ministro, mas é um, então não pode dar essa aparência tão assim, mas enfim, é uma tendência, tem pessoas que gostam e fazem, né, inclusive hoje em dia com QR Code, essas coisas, as informações das obras. Esse site também, você entra lá, preenche e emite o certificado, ele auxilia a fazer esse certificado de autenticidade, o Saat, Arte, que é o site do colecionador, né, que banca ele e tem lá, você acessa o site e faz esse certificado online, né, bem simples, né, muito bom esse tipo de certificado. Artistas fotógrafos, já é muito comum eles terem isso, né, nós temos aqui o Andreas Muraurer, Muraurer, um alemão que tem o certificado, ele carimba, põe selos de baixo relevo atrás da fotografia que fica comercializada. O que eu gostaria de observar aqui é os dados em que ele acrescenta aqui, ó, não está muito nítido, me desculpe, mas é importantíssimo, né, que no caso da fotografia, né, tem isso aqui, ó, a tiragem da fotografia, caso ele comercializa 11 desta foto e esse é o exemplar número 3, né, com todos os detalhes ali, o tamanho, o ano, o título muito completo, né, muito bacana, esses certificados que o Andreas Muraurer faz no comércio da fotografia, que é um caso à parte aí do comércio de arte, principalmente nos dias de hoje, né, a explosão do comércio da fotografia, como emitir até os certificados. Museu de Arte do Rio Grande do Sul, algumas obras, o artista ao doar a obra apresenta junto, né, espontaneamente, um certificado como o André Petri, uma das obras que estão no Mags, recentemente, em 2012, ingressaram no acervo. Esta obra tem aí um certificado de autenticidade bem elaborado, inclusive com orientações, né, sobre o trabalho, com um trabalho bem sofisticado do André Petri e dessa fase aí das cores. Artista Paulo Favalli, que trabalha com uma outra questão também, a escultura, e essas esculturas e objetos sofisticados são múltiplos, então, esses dados todos têm que estar muito bem explicados aqui no certificado de autenticidade que o Paulo Favalli esteja desde o início, né, das suas primeiras obras comercializadas. Teve a iniciativa, né, de fazer esses certificados de autenticidade para acompanhar a obra para o cliente. Nós temos, inclusive, aqui, ó, ele reconhece a assinatura em cartório. Essa frase aqui, importante, né, eu, escultor, certifico que a obra descrita a seguir é autêntica, a imagem, a fotografia, o título da obra, o material que seria a técnica dele, que, no caso, é uma montagem, junto com... É muito sofisticado, tem muitas coisas aqui, esculturas modeladas e fundidas com objetos, e esse é o exemplar número 3 de 6, né, então, é um múltiplo também essa obra no seu conjunto, é um total de 6, esse é o exemplar número 3, um detalhe que eu já havia mencionado sobre as obras do Paulo Favalli, ele sempre coloca o peso da escultura, uma coisa bastante legal, né, coloca o fundidor, data da fundição, isso é bem importante, né, A obra é de 2016, a partir do primeiro a obra que ele executou, como são 6, ao decorrer de anos essas obras são comercializadas, né, enfim, surge um cliente, essa obra pode estar pronta, pode ser refeita, né, feita cada uma das 6 unidades, e aí essa informação ele acrescenta o Paulo Favalli no certificado da autenticidade, essa é uma obra de 2016, fundida, e montada em 2019. E, de modo geral, claro, o Paulo Favalli tem questões, assim, a serem incluídas, além do normal, no certificado de autenticidade, mas, de modo geral, uma pintura, um desenho, uma gravura, né, são mais arraigadas as linguagens, as técnicas, né. Temos aqui como deve ser um certificado simples de uma obra dessa natureza, né, pintura, desenho, gravura, o certificado da obra da Fernanda Martins Costa, né, dizendo ali que é o certificado de autenticidade de obra, título da obra, o ano, a técnica, o tamanho e a reprodução da obra, e o ano que foi feito os certificados. No curso presencial, a gente vê muitos outros exemplos, esse é um universo muito interessante, né, das autenticações, dos modelos de certificados, as situações, né, os casos, porque nos cursos, aí, sempre tem muita gente, há muitos casos que eu mesmo nunca vi, né, e a gente tem aí que resolver dar conta, né, dessas situações que o mundo da arte nos apresenta. Vamos aguardar, então, as próximas dicas, as próximas histórias, também, desse mundo profissional da arte. Se tudo der certo, né, vamos retomar, assim que possível, o curso, nós temos mais 11 aulas, Arte como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras. Esse assunto que a gente tratou, né, no mercado comercial, galerias, né, vemos vários assuntos, que já vimos, inclusive, aqui nas dicas. Para inscrições do curso presencial, reservar sua vaga ali, porque o curso vai continuar a partir da segunda aula. Temos aqui o e-mail da Tele Livre. Então, todos, muito obrigado, até a próxima dica.